O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 HALFLOAT 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Bora lá, clã. Estamos aqui na conta do Brokezada. Ele ganhou o sorteio dos beats de ontem. E de anteontem, a gente conseguiu profitar para ele esse M4A1S Blue Fosfor. Uma tentativa, ela já veio de primeira. Hoje eu vou tentar ganhar para ele o que a gente tentou ganhar ontem também, que foi a Handwraps Cobalt School. Então vou depositar aqui para ele usando, é claro, o cupom PROFIT, que dá 30% de bônus no depósito. Vou depositar os 200 dólares. 200 dólares vai virar 260. E vamos querer essa Handwraps. Aí, 260. Vamos lá, Handwraps. Cobalt School, tá aqui. Vamos querer, Brokezada. Ó, 10 dólares dá 2%. Vamos querer. Já vai beitar de primeira. Só para sacanear. 73. Ai, já beita de novo. 36. E beitar mais uma, pode pedir música no Fantástico. 95. Mas precisa do 98, galera. 98. Ah, o bônus já foi embora. O PEC vai pagar essa luvinha para o Brokezada ficar de kit. M4 e luva. Nossa. Ai, será, Brokezada? Podia pagar, hein? Em dois dias o kit azul feito, imagina? A Má falou que viu na previsão do tempo. A chuva vem forte. Paga! Tá lá, Brokezada. A luva. Handwraps. Cobalt School. Não tá disponível no momento. Mas é aquele negócio. Vamos deixar ela quieta aqui e depois você pega. O kitzinho tá feito, my friend. Tá lá! Agora ainda tem 90 dólares. Mano, eu vou tentar fazer essa daqui. Chip knife mini. 74 dólares contra um bote. Fé, Brokezada. Ai, ainda bem que não pagou a faca pro bote. Se for pra pagar a faca, paga pra nós. Tá, não pagou faca pra ninguém. Agora acabou. Ok. Ah, empatou. Ok. Ai, merda. O bote tá na frente. Ai, essa 12 também é cara. O bote continua na frente. Boa! Legal! Tá lá, guys. O bote fez 52 dólares. O Brokezada fez 56. Ai, você fala. Nossa, Saulo. Mas aí é um monte de skin merda que ele ganhou. Não. Calma lá. Essas skins aqui é tudo troca. Tá vendo? Essas skins aqui. Essas daqui vai barata. Meio que foda-se mesmo. Mas, por exemplo. Essa Mag 7 de 18 dólares. Dá pra nós trocar por uma Shantikos Fire. Tranquilinho. A batalha, basicamente, ganha quem ganha o maior valor. Leva tudo. Vou pegar uma Scout. Essa Scout é muito foda. Inclusive, eu acho a mais bonita dos testes. Ó, a gente quer vir. A gente quer vir. Então, deu a luva de 331 dólares, mas cento e poucos doll em skin. Muito show. Muito show. Quem descobriu essa caixa Cobblestone na batalha que era uma boa foi o Big Smurf. Smurfão. Smurfão descobriu ela. Olha a Butterfly que o Brokezada tá, velho. A luvinha vai ficar muito show. Que USP que você tá... Você não tá com USP nenhuma. Uma USP Neonor. Legal. Saulo, faz batalha com quatro bots. Então, quanto mais bots coloca, mais difícil fica de ganhar, né? Ali a gente ganhou do bot no sofrimento, velho. Quase que nós perdeu. Quanto mais bot coloca, mais difícil é de ganhar. Mas também tem aquele Pórens. Ó, essa Blue Laminate vai ficar legal no kit. Ainda mais se ela vier com uns adesivos legais, né? Olha esse agente de CT aqui. Toma, agora tem agente de CP, agente de TR. Mano, vou fazer um contratinho com essas daqui que sobraram. 14 dólares e 64 centavos. Tentando ver uma skinzinha aqui legal. Tech Nine. Essa Tech Nine é bem legal. Ah, não. Assim! Assim! Legal! Legal essa Tech Nine é show. Achei que ia deitar, velho. Aí, ó. Veio com uns adesivos aqui. É, uns adesivos assim, meio que, né? Seu nome é casado, por favor, não olha. Aí você tem um macaco, um monte de mulher colada aí. Assim, né? Mano, 17 dólares. Ainda dá pra abrir uma coverage. Ou fazer uma batalha de coverage. Contra três bot. De maluco. Tei, tei, tei. Ah, não. Pera. Não. Foi tudo meio merda. Mas a Mac 10 é melhor que a Bison. Tá bom, né? Tá bom. Mano, no final das contas, o Broco saiu muito gigantesco. A gente depositou 400 dólares pra ele ontem e hoje. E, tipo, nesses dois dias ele ganhou mais de mil dólares. Se você for colocar na ponta do lábio. Vou contar quanto que a gente profitou considerando até a M4 de ontem pro Broco. Essa luva vale 2.714 reais. 66 da TecNine. 99 da USP. 89 do Agente. 60 da AK. 106 da M4. 65 da Scout. 112 do Kevinho. 23 dessa Deserte. E mais 4.250 da M4. Ontem e hoje, depositando 400 dólares na conta do Broco. Ontem 200. Hoje mais 200. A gente ganhou pra ele 7.584 reais. Isso dá 1.367 dólares. 400 dólares virou 1.367. 7.584. Foi a Luva que depois ele vai ficar solicitando até ela vir. Uma hora vem. É só insistir. A M4 Blue Fosfor. A Deserte. O Kevinho. Caut M4. AK. Agente. USP. TecNine. Broco, espero que você esteja hiper, mega, ultra feliz. CSGO.net. Cupom prof... Olha o Smuka. O Smuka acabou de criar uma batalha. 10 caixa Chip Knife Mini. E ele ganhou a faca, velho. Porra, Smuka. O Bot podia ter ganhado uma também, né? Não, mas a do Smuka já era mais barata. Ainda bem que o Bot não ganhou, Smuka. CSGO.net. Cupom Profit. 30% de bônus. Em dois dias ganhamos 7.500 reais em skins. Pro Brocoizada. Mas atenção. Ele é casado, por favor, não olha muito não, tá? Bom, meus lindos, eu vou indo nessa. Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal. O link do CSGO.net tá na descrição. Cupom Profit. 30% é novo. Valeu. Falou. Be my heartbreak, be my one-on-one, be my only one, you're my only love. Be my heartbreak, be my one-on-one, be my only one, you're my only love. Message. Hit me now, if you get the message.